Tem que seguir as regras no roteiro abaixo para que seu voto seja computado e assim poder me ajudar nas seguintes categorias. Aí tá aqui ó, gamer do ano, youtuber do ano, canal favorito, melhor live, jovem brasileiro, revelação digital. E tá aqui ó, vote quantas vezes quiser, quanto mais você votar, mais você estará me ajudando. Portanto, devemos seguir as seguintes regras, você precisará votar em pelo menos 8 categorias, menos que isso não será contabilizado. Isso daí é o que eu tinha avisado pra vocês, tropa. Então, além das 5 categorias, além das 5 categorias selecionadas, vocês precisam votar em mais 3 pra confirmar o voto de vocês, beleza tropa? Então, agora que vocês já sabem da sua importância, conto com a sua ajuda e junto venceremos novamente, hein tropa? Tamo junto, eita! Bora aqui, bora dale que dale, o link tá aqui, beleza tropa? Ó, vocês vão entrar nesse site aqui, eu vou estar mandando até o link aí no chat agora, tropa, agora, beleza? Vou mandar aí no chat aí pra vocês.